O lúpus eritematoso sistêmico, lês, é uma doença autoimune capaz de afetar diversos órgãos de maneira rápida, lenta ou progressiva, variando de acordo com os períodos de atividades e de remissão. O lúpus pode ser sistêmico, generalizado, discoide, localizado, neonatal ou induzido por drogas. A estratégia de tratamento deve ser traçada de forma individualizada. Sintomas de lúpus Os sintomas do lúpus podem variar entre indivíduos inclusive em questões de intensidade e quantidade, dependendo dos sistemas acometidos da fase de atividade ou remissão da doença. No início, são comuns sinais dermatológicos e sistêmicos, como febre baixa, cansaço, desânimo, perda de peso, dor nas costas e apetite. Já os sintomas mais específicos incluem O surgimento de lesões de pele ocorre em até 80% dos casos. Estas são definidas por manchas avermelhadas nas maçãs do rosto e dorso do nariz, nomeadas lesões em asa de borboleta, lesões por fotossensibilidade, que ocorre devido à sensibilidade desproporcional à luz solar. Além dessas, pode surgir também lesões discoides, vasculite e alopecia, queda de cabelo, cicatricial ou não. Nesses casos, há surgimento de aftas ou úlceras orais, geralmente em dolores. Sintomas articulares acompanhados de dor, com ou sem inchaço, envolvendo principalmente as juntas das mãos, punhos, joelhos e pés. Inflamação das membranas que recobrem o pulmão, pleurite, e coração, pericardite, resultando em dor ao respirar, tosse seca, falta de ar e dor no peito. Acometimento renal. Nefrite assumete cerca de até 50% dos pacientes. Pode evoluir de forma mais grave com pressão alta, inchaço nas pernas, urina espumosa e com sangue. Quando não tratada rapidamente e adequadamente, pode haver evolução para insuficiência renal e pode ser necessário realizar diálise ou transplante renal. Alterações neuropsiquiátricas, associadas a convulsões, acidente vascular encefálico, alterações de humor ou comportamento, psicoses, depressão e alterações dos nervos periféricos e da medula espinhal. Sintomas hematológicos. Modificações nas células do sangue ocorrem devido aos anticorpos contra estas células, causando sua destruição. Deste modo, se os anticorpos forem contra os glóbulos vermelhos, hemácias, glóbulos brancos e ou plaquetas haverá anemia, leucopenia ou linfopenia ou plaquetopenia. E aí Obrigado.